Fala galera! Beleza? Vamos pra mais um unboxing? Como é que vocês estão de calor por aí? Aqui na minha cidade, 45 graus num dia, 46 no outro... O negócio é tenso, mas vamos lá! É... galera, eu vou fazer um unboxing meio falso aqui, tá? Porque eu já abri essa caixa pra ver como é que veio E como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não consegui esperar aí até chegar a noite pra fazer, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos lá! O que vale é a intenção, tá bom? Esse aqui é um item que eu tava querendo há muito tempo, né? É um negócio que eu tava paquerando há muito tempo e agora que pintou a oportunidade de pegar É... eu trouxe ele pra... pra colocar aí no TRX4 ou no Axial, tá bom? Vamos lá! Vou abrir aqui pra vocês verem Olha só que gracinha que é essas esteiras É... eu tava conversando com um amigo À tarde, né? Falando sobre elas É... o seguidor aí do canal Eu já tinha postado uma foto dela no Insta Tá? Então o pessoal que me segue aí lá no Insta já tinha visto Porém, é... eu achei isso aqui muito, muito pesado Essa caixa aqui Tava marcando na embalagem de 1,2 kg Tá? Então é... 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 é um quilo e duzentos aí que acrescenta no seu carrinho Não sei como é que vai se comportar, né? Na... no carrinho A gente vai fazer uns testes aí Pra ver É... outra coisa que eu ia falar pra vocês que Os meus vídeos andando com o carrinho Eu não vou colocar mais música Que eu tive que excluir Alguns vídeos aí Que... mesmo a música Marcando lá como... Como a gente baixa Que é sem... Direitos autorais, né? O famoso copy and write É... mesmo assim tava lá Tá bom? Então se eu for fazer algum vídeo dos carrinhos andando aí Vai ser sem música Quem sabe eu não dou uma cantadinha no fundo Alguma música Porque não dá A gente faz um vídeo aí com carinho e com amor E... acaba dando essa cagada aí Tá bom? Bom... é... eu vou... Dar um pause aqui Né? É... eu não sei como é que coloca Eu tô achando que tem que tirar esses parafusos aqui Pra poder fazer a conexão com ela Né? Que é aqui Tá? E... eu vou dar um pause aqui e já volto Bom pessoal, eu voltei aqui É... eu tava pensando que tinha que tirar esses parafusos aqui Mas na realidade É... esse parafuso aqui Só pelo... pelo peso desse parafuso aqui É... você já percebe que é um... é um negócio Bem pesado, né? Então... ali dentro vai A porquinha Né? Que... você coloca ali do... do diferencial Né? E... eu vou mostrar pra vocês montado aí no carrinho Como é que fica Tá? Então... vou dar mais um pause aqui Beleza? Pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar no carrinho Tranquilo? Vamos galera Voltando aqui ao vídeo Ficou dessa forma aí o carrinho Ele fica com um aspecto bem agressivo Né? Ele ficou bem mais pesado Aí o jeito que ele ficou Uma coisa que eu achei bacana É que no caso das rodas, né? Dos pneus Eles entram pra dentro da carcaça Que não tem como Ele não entra Né? É... Vou ver se eu faço um teste aí No final de semana Com certeza eu vou querer dar uma voltinha Com essa... Com essas novas... Esteiras, né? Que... Coloquei nele Uma desvantagem que eu vi nela É que essa coroa aqui de dentro, ó Ela é de plástico E pra encaixar aqui no... No... No diferencial, né? Vocês tem que tomar um pouquinho de cuidado Porque se você apertar muito Ela acaba amassando Tá certo? Deixando aí pra vocês Como é que ficou O meu TRX4 Né? Achei que ficou bem da hora Bem legal mesmo E... Com certeza vocês vão ver Alguns vídeos dele andando daí Eu vou tentar proporcionar aí Um pouco de areia Barro O pessoal usa bastante isso aqui Em neve, né? Pro carrinho não afundar Mas isso aí, infelizmente Só se eu ficar raspando o gelo aqui Porque esse calor aqui tá difícil, viu? Mas tá bom, galera Vídeo rapidinho aí Só pra mostrar pra vocês Como é que ficou É... Chegou aqui pra mim também Tudo isso eu acho Ah... Esses... Esses... Como é que eu posso falar? Isso aqui é um negócio que Eu coloco no amortecedor Do carrinho, né? E eu tenho uma regulagem de altura Do... Da suspensão, né? Dos amortecedores e das molas Então essa parte aqui vai encaixada no chassi E aqui vão os parafusos, né? O parafuso da mola, né? Da mola e do amortecedor Eu vou mostrar num vídeo Algumas atualizações que eu fiz nesse carrinho Que eu acho interessante E vou colocar o link de cada coisa que eu peguei Só tá faltando uma coisinha aí pra eu atualizar Que não chegou ainda Mas esse carrinho aqui Ele tá praticamente todo em metal Então... É... Tá um carrinho bem bacana aí pra se brincar Beleza? Forte abraço a todos Fiquem com Deus Uma boa semana E... Próximo vídeo A gente já vem aí com mais novidade Falou? Um grande abraço, galera! Um grande abraço, galera!